Ó, estamos aqui com o nosso amigo João Lucas da Silva, popular tirulito, madalenense da gema, que esteve agora no último final de semana participando de um importante campeonato estadual, cujo nome ele irá falar, e tivemos aí a grata satisfação de recebermos a notícia de que ele foi vitorioso nessa sua competição. Meu querido tirulito, me permita assim tratá-lo, pois se eu falar João Lucas, muitos não saberão de quem se trata, mas se falar tirulito, todo mundo em Madalena sabe e gosta muito. Qual foi o campeonato que você participou? Foi o campeonato estadual de kickbox e maitai. Aonde foi? Foi em Nova Iguaçu. Que dia? Foi dia 21, domingo. Muito bem. Você lá conquistou medalha. Cadê a medalha? Pega lá, Paulo, pra mim. Deixa eu mostrar a medalha aqui que o tirulito conseguiu. Mostra pra nós a medalha aí. É isso aí, aqui vimos a medalha que o tirulito conquistou lá. Qual foi a sua colocação? Primeiro lugar. Primeiro lugar, Timilito? Lá nesse tipo de esporte, tem fase? Como é que é distribuído essa categoria? Sim, tem um ranking, né? Você vai crescendo de acordo com suas vitórias, suas conquistas. Você vai crescendo de acordo com a disputa no ranking nessa categoria. Ah, perfeito. Mas é por peso? Por peso. Minha categoria é até 70 quilos. Ah, show. Você pratica esse esporte com o tempo? Há quatro anos. É o primeiro campeonato que você conquista? Não. Já teve o Brasileiro, já conquistei em 2014, em Cordeiro. E qual deverá ser a sua próxima competição? Vai ser dia 25 de junho, em São Paulo. Beleza pura. Vamos estar torcido por você. Porque você, além de ser um bom atleta, é um cara que todos nós gostamos muito, admiramos. porque você vencendo é importante para nós, mas o simples fato de você estar competindo em nome de Santa Maria Magdalena já resulta em uma grande vitória para o nosso município e para todos os seus conterrâneos. E por certo, em especial, a todos os seus familiares que, iguais aos seus amigos, estão orgulhosos de ter um vitorioso na família. Está certo? Com certeza. Agora segura e mostra para nós seu diploma aí, que já está devidamente plastificado. Gostei de ver. E outra coisa, vamos conversar aqui sobre a seguinte situação. Além muay thai e kickboxing, você praticou ou pratica um outro esporte? Sim, faço jiu-jitsu e taekwondo. Formato faixa preta e taekwondo. E você acredita que, por você ter também experiência, ser atleta nessas outras modalidades de esporte, isso ajudou para que você conseguisse a vitória? Sim, o taekwondo me ajudou muito, né? Eu já estou vindo já há bastante tempo treinando e ajudou muito para me conquistar o primeiro lugar no kickboxing. Show de bola. Ó, foi um prazer falar com você, saúde, paz e amor e sucesso sempre. Obrigado. E para registrar, nós estamos aqui na biblioteca do CIEP, a biblioteca Castro Alves. CIEP nada, é barão. É porque eu também já trabalhei na biblioteca do CIEP. Nós estamos na biblioteca do Barão, colégio do Barão de Santa Maria Magdalena. A biblioteca se chama Castro Alves, conversando com o nosso atleta João Lucas, popular tirulito. Nesta noite de terça-feira, 23 de maio de 2017. Show de bola.